Música Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Amazonas. Esses foram os estados que estiveram presentes no primeiro encontro nacional de estudantes de engenharia civil. O Enec, que aconteceu no UFSM nos dias 25, 26 e 27 de abril, promoveu a troca de informações e experiências entre as diversas áreas da engenharia civil. Sem dúvida o Enec só vem acrescentar para o pessoal da engenharia civil aqui da UFSM, por ter tomado toda a iniciativa de organizar um evento nessa proporção. É um evento que abrange o pessoal do Nordeste, o pessoal do Norte, Manaus, Maranhão, todo esse pessoal, com o principal objetivo, a nossa principal intenção é tentar promover uma integração cada vez melhor dos cursos de engenharia do Brasil, criar uma identidade forte para a gente ter uma representatividade maior na busca dos nossos objetivos perante a sociedade. Aproximadamente 1.100 pessoas de 86 universidades estiveram no primeiro Enec. No Enec a gente vê muitas coisas que estão acontecendo atualmente na engenharia civil, que na faculdade muitas vezes os professores não abordam. Então aqui com vários seminários e palestras a gente consegue aprender tudo, ver muitos assuntos que a gente não complementa, é um complemento para a nossa vida acadêmica. E como é que está sendo essa experiência? Você está gostando? Cara, está legal, a gente veio de Caxias do Sul, viajando, conhecendo muita gente, fazendo as festas da Enec, as palestras, está sendo bem legal. Então, é uma experiência que a gente tem contato com pessoas do curso de todo o Brasil e fora isso a gente vê as amplas possibilidades em todos os campos da engenharia civil. Ah, estou adorando conhecer gente do Brasil inteiro, principalmente a gente que é de longe, né? Muito bacana. E fora a organização, que foi muito bacana isso. Além de pessoas de todo o Brasil, também vieram para o Enec pessoas de fora do nosso país. Estamos aqui com Carlos Rieve, da Universidade Nacional de Itapua, de Encarnacion no Paraguai. Carlos, qual a importância do Enec para a tua vida acadêmica? Para mim a vida acadêmica é muito importante, já que nós venimos de uma cidade onde a atividade laboral, tanto a engenharia civil assim, tem muita implicância no meio ambiente, coisas assim, que nós aqui venimos de ver com outros olhos, ou seja, como que o Brasil está mais adelante do que é nossa vida laboral, profissional, verdade? E nós aqui vemos coisas muito mais adelante, capaz que se nós seguíamos estando aliás nada mais, tardaria mais tempo em aprender isso, verdade? Mas na parte acadêmica, nós aqui venimos a conhecer coisas novas, novidades, as tecnologias novas que vamos utilizar já como profissionais na vida laboral, verdade? A alvenaria estrutural e sustentabilidade na engenharia civil foram algumas das temáticas que professores e engenheiros civis abordaram durante a programação. Miguel Sattler destacou a ideia de que para existirem cidades sustentáveis, é necessário o investimento em soluções que melhorem a qualidade de vida das pessoas. Eu vejo que o perfil do engenheiro civil, e que é aprofundado em uma série de disciplinas ligadas a saneamento, a questão de edificações, de construções, transportes, elas poderiam ser encaradas, tratadas de uma forma sistêmica, né? E buscando, vamos dizer, não a sua resolução, a sua solução individual, mas uma solução assim sistêmica integrada de todos os aspectos, buscando para essas diferentes variáveis a melhor solução. É como se tu tivesse uma equação a inúmeras variáveis, que é o nosso dia a dia, vamos dizer, da atuação sobre o ambiente construído. Mas onde tu pudesse, essas inúmeras variáveis, tu buscar uma solução otimizada. E eu acho que daí o engenheiro, ele tem o perfil adequado para tratar, e a formação para tratar dessas diferentes questões. A palestra sobre alvenaria estrutural mostrou que existem formas mais baratas e eficientes na construção civil. Para a engenharia civil hoje, principalmente falando aqui dos estudantes, é uma grande possibilidade de mercado, de trabalho, porque a maioria das obras, Minha Casa e Minha Vida, do Governo Federal, são feitas em alvenaria estrutural. E isso dá chance de moradia, de habitação, tanto para quem vai usufruir, e para os estudantes que estão aqui com grande potencial para trabalho, para desenvolvimento e para crescimento profissional. A preocupação com o meio ambiente, aliada à redução no custo final das obras, tem motivado clientes a investirem na alvenaria estrutural. Aqui em Santa Maria, já existem empresas especializadas em construções sustentáveis. Os tijolos dessa empresa, que são utilizados na alvenaria estrutural, são feitos de entulhos que passam por uma série de triturações, até chegar na forma final, como aparece na imagem. Ele torna a obra muito veloz, ele não necessita reboco, você passa a tubulação toda por dentro, tanto elétrica quanto hidráulica, isso te acelera bastante a obra e te baixa o custo, a partir do momento que você não precisa estar rasgando o tijolo para passar as canaletas depois, para passar os dutos, as traqueias. O Enec pretende ser anual e itinerante. Em 2013, o evento vai acontecer em Santa Catarina. Pelo que se viu na UFSM, o Enec tem tudo para se consolidar e se tornar data marcada no calendário dos estudantes de engenharia. Legenda Adriana Zanotto